O Portugal tem 10 milhões e 300 mil habitantes, 10 milhões e 300 mil, 400 mil habitantes, mais ou menos, 10 milhões e 400 mil. No Brasil, tem 212 milhões de pessoas. Se a gente quiser, bem organizadinho, a gente toma um Portugal dele. Se a gente quiser, a gente fecha uns cinco cruzeiros, pega o duelo do estafadão, do co... Se a gente quiser, a gente toma de novo. Então, chega na moral lá, fala, ih, descobrimos aqui, opa, mas nós estamos aqui. É, viu como é ruim? Viu como é ruim? Transformamos um pequeno Brasil. Onde você mora? Grande Brasil ou pequeno Brasil? Pequeno Brasil. Fora que nós já temos um brasileiro lá, não precisamos nem levar daqui, já temos infiltrado lá. Ó, vou dar fita, hein? Vou dar fita pra você. Não, é que a gente não quer, não vale a pena entrar nisso, porque 10 milhões de pessoas tem 7 da manhã nas 7. Se a gente, 7 da manhã na estação, 7 tem 10 milhões de pessoas. Dá pra chamar de Portugal, se a gente quiser.